Hey 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 pessoal estamos aqui de volta com Hades e dessa vez vamos ver se a gente compensa a última tristeza que a gente fez na última run Vamos ver o que que a gente pode fazer Ele não precisa de tudo isso então Vamos fazer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Padrão, né? Hum Ataque especial atinge uma área maior Ataque especial atinge uma área maior Uma ferramenta para a guarda Aqui a gente pega alguns bônus do caos, né? Para melhorar o ataque O Poseidon não é muito legal com ataque com arma de curto alcance Sofre mais dano, mas aumenta o 47% do ataque especial Não é, pode ser Isso tava aí, é? Eu vou pegar ele Agora o que? No life Ok Um pouco mais de dinheiro Dinheiro Dinheirinho Ai Meu Atena Atena Seria legal no dash, mas Vamos pegar pra cá Não é sempre que a gente pode ir para o Erebus 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 Minhas ruídas já vinham para coletar Vamos ver se eu ainda tenho O que mais? Não é sempre que eu quero Mas o que mais é que você não tem Atena 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 Que a gente vai Atena Atena Eu não posso fazer isso Não posso fazer isso Atena 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 Respeitar todos, é muito provável que você ainda tenha uma estrada longa e dolorosa pela frente Acho que Zeus nesse ataque meu seria interessante Eu quero o arranque primeiro Eu quero o arranque primeiro Ah, eu estava pensando quão grátis estou, blá 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 Como é que a pesa tirada dos meus ombros? E eu poderia dizer o mesmo para você Olha, eu sei que você estava preocupado com meu bem-estar, agora você não tem que ser Eu tenho você cobrado Oh, por favor, tenha misericórdia em tudo isso Obrigado por me parar Eu tenho uma chame de fonte Hum, acho que eu prefiro esse Hum, esse caso eu prefiro esse Um moleque Um moleque Um moleque Um moleque Aquilo é o meu E o meu É o meu Um moleque Aquele OUCH O que temos aqui? É worth it Sure A palm of power Mais 20% Let's hear it Já entendemos 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 Pode ser Pode ser Espero que eu não tome dano Segundo o Ereba é um pouco mais difícil Já entendemos Já entendemos Já entendemos Já entendemos Várias Já entendemos Não é? Não é? Não é? É Trouxe uma mensagem que diz, apresse e seja daí. Já falou isso antes, cara. Já de cara assim, meu. Não pegou o que eu queria, cara. Agora, filha da mãe. Obrigado de novo. Tinha três que pegou, justo o que eu não queria que pegou. Eu estou em feio. Um pouco mais de vida, temos aqui possuido um Demeter, acho que era o Demeter nesse caso. De preferência no ataque. Isso é um problema. Ah, gerações fazem o mesmo assim como as estações dão... as estações dão lugar para... Próxima. Repere o meu pai, não possui a qualidade Redentora. Minhas irmãs e meus irmãos postiços e eu. Este mundo nos deve muito por termos nos livrado dele e sua rafa. O que você está falando, né? Se você está falando, querida vovó... Querida vovó... ... 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 Eu acho que eu quero sim. Ainda pegou 3 que estavam aqui no próximo, vai ser bom. Eu acho que eu quero sim. Eu vou pegar um pouco de vida porque minha situação atual não está lá muito... Eu estou um pouco abalado por ter perdido a ultima round. Perdi um streak de 63 e 64 se não me engano. Olha você, Lerney! 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 Vambora! Só 570... Muita coisa não! Mas vamos aí! Pastelou! Aperto! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Not yet. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso é brisque. O que é essa merda, cara? O que é isso? Tô jogando mal pra caramba, velho. Nossa, quase entrei de cara no bagulho ali. Não sei quem vê, mano. Pode ser um dom de graça, né? Não sei porquê. Olympus, eu aceito essa mensagem. Ah, ruptura. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. O monge, você tem que ter bearing, e sem graça ou coragem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei como você morreu, mas morreu. O que é isso? 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 Meu Deus... O que é isso? 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 Não sei se era bem o que eu queria, mas... O que é isso? Então no pouco essa... E aqui nas torna bledão até que venha em sua 어떻a no meu tempo! É quase queme o morrido... Que fácil, ai sempre. É isso que me acelhar as tropas. Eu vou acabar perdendo uma vida aqui Eu vou acabar perdendo uma vida 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 Eu não acho que eu nunca vou ficar acostumado com a chuva Eu vou acabar perdendo uma vida 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 Eu tô tomando tanto dano assim de uma vez Ah não, esse controle me ferra cara às vezes eu tô jogando mal mesmo velho tá merda quase morri 73 é melhor sequência 60 chega da mãe cara oi 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 O que vocês estão ouvindo? Eles estão ajudando definitivamente, senhor. Eu pedi que você, por favor, dê o aplauso. Eu não sei como eu posso pagar você... ... por ele, por tudo. Eu me lembro de sentir similares emocionais ao tempo. Mas é muito necessário dar graças a mim assim. Ninguém vai ter amor de meu filho, enquanto mantendo meu segredo, eventualmente manifestando um plato elaborado para reunir com ele. Precisamente, sim. Eu não posso sentir essa sensação, então eu quero te desculpar. Porque eu acho que quando nós nos encontramos, eu não acho que eu fiz o certo jeito. Eu nunca tinha um fan de novo. Oh, Prince, Zacarias, não se preocupe sobre isso. Até mesmo eu não sabia o que eu estava passando. Quando eu first started trabalhando aqui, eu estava tão impressionada com você. Mas você ainda não conhece eu. Nós não conseguimos conversar por anos. Você pode ser difícil... Bem, eu estou muito feliz que você estava tentando falar comigo. Se você não tinha, eu provavelmente estaria aqui na rafters, para construir essa ideia de você... Oh, obrigado, Deusa. Aos poucos vamos liberando as músicas, né? Falta bastante ainda. Dez, quatorze, dezoito, vinte, três, vinte e oito. Ok. Ok, pessoal. É isso aí. A gente se vê na próxima, voltando com a nossa sequência de vitórias, né? Por enquanto com um, mas vamos aí. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau.